Fala galera, como vocês tão? Cês tão, beleza? Gente, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Igor de Abreu Tô no canal do Igor Greg Sou noivo dele, caso você seja novo aqui E no vídeo de hoje, o Igor me mandou mensagem falando que tá na mãe dele Desde manhã, né? E aí, como que faz tempo que vocês pedem pra fazer uma trollagem com ele, pra trollar ele? Vocês vivem pedindo Eu decidi fazer isso hoje, vou trollar o lindo Tive uma ideia, que talvez, eu perca a cabeça Tô fazendo suspense, tá no título, mas é mal de youtuber, gente Fazer suspense com o título tá aí Mas enfim, a trollagem que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar aquele hidratante labial Ele, o que a gente tem lá em casa, é com cor Eu vou passar no pescoço Vou mexer lá nas coisas do quarto e fingir que trai ele E aí a gente vai ver a reação dele Provavelmente, ele vai surtar Vai surtar, porque eu surtaria Eu surtaria Gente, ignora esse cabelo de louco É porque vocês sabem que eu tô tentando deixar crescer E tá foda, tá difícil, real, deixar Enfim Agora ainda é... deve ser uma hora da tarde Eu chego lá pra casa, lá pra sete e meia, oito horas, mais ou menos E aí eu espero ele chegar em casa pra ver qual que vai ser Beleza? Então vai ser isso, gente Quando eu chegar lá, eu filmo mais pra vocês E mostro certinho como que a gente vai fazer lá em casa É que eu tive a ideia aqui e aí eu já pensei Vou gravar agora o início e termino lá em casa à noite Beleza? Segue a gente lá nas redes sociais O meu é Igor de Abreu Underline Tanto no Instagram, tanto no Twitter É... eu comento bastante no Twitter sobre o BBB Então se você gosta, me segue lá no Twitter E no Instagram também eu vivo postando coisas lá nos stories E fazendo enquetes e algumas coisas assim Então me segue lá, por favor Essas são as redes sociais do Igor Segue ele também Vai lá no Instagram dele, comenta Manda DM pra ele e dá ideia de vídeo Porque às vezes ele fica sem ideia E se inscreve aqui no canal É... pra ajudar a gente a bater os 10 mil inscritos até o meio desse ano Se Deus quiser É difícil, mas não é impossível E... comenta Se vocês gostam de trollagem Comentam bastante pra gente fazer mais Porque o nosso parâmetro saber se vocês gostou É o like, né? Já deixa o like também E os comentários, entendeu? E aí a gente vendo Se tem bastante, a gente faz mais e traz mais pra vocês E a gente sabe que vocês gostam, né? Outra coisa Vão lá no meu Twitter No meu Twitter não Vão lá no meu Instagram Me manda na DM Algumas outras trollagens Porque eu não tô trazendo aqui Porque eu tô sem ideia, sabe? Eu fico sem ideia de fazer alguma coisa com ele E não pode envolver outras pessoas, tá? Que seja só eu fazendo com ele Ou... e é isso Beleza? Então, gente, agora sim Bora, eu volto com vocês lá em casa, tá? Beijo Gente, acabei de chegar em casa E ele realmente não tá Ele ainda não chegou Tá na mãe dele O carro não tá aí E ele acabou de me mandar mensagem Que ainda não saiu de lá Então acho que dá tempo de chegar E fazer o chupão e tudo certinho E... e dá tempo pra aparecer também que... Ai, tá escuro Pera aí, gente Que eu vou entrar aqui em casa E aí eu filmo pra vocês Pera aí Gente, então Realmente não estar em casa Acabei de chegar Vou explicar pra vocês Já saí as luzes O que que eu vou aprontar Eu expliquei mais ou menos aí antes Mas vou explicar de novo direitinho agora Eu vou fazer um chupão falso aqui no meu pescoço A gente passa aquele hidratante labial, sabe? E eu testei esses dias atrás sem ele ver E realmente ficou um pouquinho roxo E aí eu vou testar isso Aí eu vou dar uma bagunçada na cama Que tá arrumadinha E... Vou deixar o... O lubrificante aqui em cima, ó Pra... sei lá Pra ele meio que achar que rolou realmente Alguma coisa E é isso Agora vamos comigo lá no quarto Que eu vou fazer o roxo E ver se fica bom mesmo Beleza? Vamos lá Bora, gente A cena do crime é essa Onde eu vou aprontar aqui Tentar fazer o roxo Vou posicionar vocês aqui Vocês estavam pedindo tanto Jolagem Não é isso que vocês gostam Nesse canal Que eu trole o Igor Pois bem Agora eu pego pesado, né? Ele é bonzinho às vezes Mas eu apronto umas Ele fica doida Ah, não tô conseguindo quadrar Um jeito bom aqui Tinha que ser assim Mas como que eu vou pôr isso aqui assim? Peraí, gente Que eu vou pensar um jeito de pôr assim E já volto Bom, gente Eu tentei pôr vocês ali posicionado Mas não consegui Ficou horrível Aí eu lembrei que ele deixa o tripé Aqui do lado da cama dele Eu vou pegar E levar lá Pra posicionar vocês melhor O tripé tá aqui Vou pegar ele Ih, apareceu um negócio aqui De bateria fraca Aqui, ó, gente Ele deixa aqui em cima E agora sim Vocês vão ficar bem posicionados E, gente Tenho que mostrar um negócio pra vocês Sério Aconteceu uma catástrofe Aí eu tenho que ser rápido Antes que ele chegue Mas eu tenho que mostrar rapidinho Pra vocês Ontem eu encostei na mesa Que ficava aqui, ó E ela caiu no chão E desbondou Ai, as roupas Que eu esqueci de tirar até agora Aí quebrou o cavalete E... Eu colo Mas depois a gente vai comprar outro cavalete E bora lá pra... Pra preparação da trollagem Que senão... Não dá tempo Bora sim Gente, então O hidratante que eu falei É esse aqui, ó Ele é um hidratante labial Só que ele é com cor Vamos testar Ver se fica bom Eu espero que fique Mas não sei não Vou fazer mais ou menos aqui Ih, é bem claro Ah, não Gente, fica bem vermelho Nó Nó Gente, ele vai surtar Eu acho, viu Não era isso que vocês queriam, jovens? Não era a trollagem com o Igor Que vocês queriam? Então tome O bom que ficou vermelhinho em volta Parece que não foi só aqui, sabe Que foi me beijando em vários pedaços Ficou bom, né O que vocês acham? Eu gostei Acho que deu super certo Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Lá no quarto Onde eu vou posicionar Vou esconder a câmera por ali Ventilador Ou atrás da cortina E deixar só a câmera Ou por ali Eu vou esconder por aqui Pra ficar bom a filmagem pra vocês Então agora bora Ó, deu uma bagunçada aqui Já Uma bagunçadinha Assim Ah, se bem que nesse calor, né Vou bagunçar tipo a cama assim Como se tivesse deitado E feito algo errado Aí vou dar uma mexidinha na cama Também assim, ó Ó A cama Tá meio inclinadinha Assim O ponto chave vai ser isso aqui Vou deixar aqui em cima Assim Meio que caído Não vou deixar em pé Pra não parecer que eu coloquei ele de propósito Caído, sabe E agora sim, gente Volto quando ele me mandar a mensagem Que tá chegando Aí quando ele me mandar a mensagem Eu volto e aviso vocês Que aí eu já preparo tudo Posiciono a câmera E é isso Ah, eu vou pôr o tripé dele ali de volta Pra ficar Tudo real Beleza? Beleza, Creuza? E gente Se vocês Deixa eu falar isso antes Se vocês gostam de desse tipo de vídeo Trollagem Que eu trolle o Igor Ou que o Igor trolle a mim Espero que vocês não gostem Mas Já se inscreve aqui no canal Curte bastante esse vídeo Manda pra todo mundo É Pra gente continuar Fazendo e trazendo Esse tipo de conteúdo Que a gente sabe Que vocês gostam E também ajuda muito No canal, né Enfim Se inscreve aí Por favor Manda pros seus amigos E bora bater 10 mil Até o meio do ano, hein Bora, gente Beijo Ele acabou de mandar a mensagem Que tá chegando Eu escondi a câmera aqui Atrás da cortina Só se eu mexer um pouquinho Pro lado Que ela aparece Mas ela tá bem escondidinha aqui E acho que ele Não vai ver não Porque Eu tô gravando na frontal Porque atrás é branca Aí eu tô gravando na frontal Porque a frente é preto Então tá Mesclando com a cortina Enfim Ele falou que tá chegando Eu vou deitar aqui E esperar ele Vocês viram que eu baguncei a cama Deixei o lubrificante lá E agora é só esperar Pra ver a treta acontecer Tá, bora Ai, meu Deus Tô nervoso, gente Faz tempo que eu não gravo Tô lá E aí, tudo bem? Uhum E aí, a gente não tava Fazendo Que boa Tô Sobe E aí, você dormiu Não, você chegou Desse tempo Me entrei Ah Como tá bagunçado Ah, ele tá dormindo Ai, vem com essa tipo Ah, nossa Eu tô exausto Ainda nem tomei banho Cheguei Vira a cabeça Vira a cabeça Vira a cabeça Amor Vira Deixa eu ver o negócio Ok Que vem isso vermelho Que vermelho E esse aqui Tem nada vermelho, não E essa Deixa eu ver Aqui Amor Deve ter batido Igor, o que que é isso? Não é nada Como que não é nada? Eu devo ter batido, amor Igor, o que que é isso? Oxe Não sei Fala Não sei Deixa eu ver de novo Não sei Fala sério O que que é isso? Amor, eu não sei Não sei Oxe O que que a câmera Tá bagunçada aqui Eu tava dormindo Eu tô falando pra você Eu devo ter batido aqui Tá aqui Vou ligar pro seu nome Vou perguntar se você tava lá hoje Hoje eu fui trabalhar Eu cheguei e dormi Cheguei e dormi Você chegou agora de pouco Você acabou de falar pra mim Que tava chegando Falou que tinha chegado Eu fazia pouco tempo Como que você dormiu em 10 minutos Nem isso Vou ligar pra ela Igor, eu tava trabalhando Não pode ligar, ué Tu vai ver Eu tava trabalhando até agora Cara, não precisa fazer isso Confia em mim Como que confia, Igor Poxa, o que que eu fiz? Apareceu um vermelho do nada E você Ai, deve ter sido um bicho Sei lá Porque a gente acabou de voltar Do seu aniversário Deve ter sido um bicho Um bicho Um bicho Foi Você sabe que o pernilogo pica Igor, eu tô falando sério Eu vou ligar pra sua mãe Então você fala a verdade O que que você quer que eu fale pra você? O porquê que tá com esse vermelho aí? Eu já te falei Eu não sei Deve ter batido em algum lugar Batei o pescoço do nada Ué? É a única explicação Você tá achando que eu fiz o que? Que eu te traí? Me dê outra explicação Pra ser vermelho do nada Aparecer Do nada Eu já te dei Eu bati Isso aqui foi a gente que usou Para Não foi Quer saber por que não foi a gente que usou? Porque ontem mesmo eu fiz um vlog Ontem mesmo eu fiz um vlog E não tinha nada disso aí Como que apareceu do nada? Ué amor A gente usou Eu não lembro Pra mim Não Foi que horas que você chegou em casa? Eu Cheguei naquela hora Que eu te mandei mensagem Então tá Vou jogar assim Eu mandei mensagem Faz nem 10 minutos 20 minutos no máximo Faz 20 minutos no máximo E eu consegui Distrair em 20 minutos É o que eu tô dizendo aqui Quem garante que você vai trabalhar? Quem garante? Porque eu saí de casa Você tava aqui ainda Eu faltei Você poderia muito bem não ter ido Tô até com roupa de serviço Igor Tá Você poderia ter colocado A cama tá bagunçada E não é a primeira vez que isso acontece Eu já tava te falando Que eu tava desconfiado Que eu tava me irritando esse negócio Primeira vez que isso acontece Por quê? Já cheguei E a cama tá bagunçada Já cheguei E o cachorro tá do outro canto Deu dormir? Deu dormir? Ah você dorme Então Deu o corpo Porque você se mexe Credo Mexe muito Então pra eu me parar Do outro lado Mas eu me mexo Olha aqui Como que a cama tá O que? Tá normal Tá normal 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 tá o meu chifre Que você deve estar colocando E eu não tô brincando Você vai me explicar O que você quer que eu te explique? A verdade Eu já te expliquei Eu bati Igor, eu tô falando Vou ligar pra sua mãe Você vai precisar vergonha Porque eu fiz ela Vim te buscar Se ela me confirmar Que você não foi trabalhar Eu passando a vim te buscar E você vai embora Com a culpa do corpo Você não vai levar nada Por quê? Porque não vai filho Mas eu consigo Comprei junto com você É nosso Independente filho Independente Olha a merda Que você tá fazendo O que eu tô fazendo Eu tô te falando Você que tá fazendo merda Que eu não tô fazendo nada Que merda que eu tô fazendo Tá surtando à toa Que eu não fiz nada Você nem me viu surtar ainda Nem me viu Isso não é surtar não? Igor, tô falando sério Eu vou te perguntar a última vez Fala Por quê? Você não vai me falar mesmo Eu tô te dando chance O que você quer que eu te fale? O que você quer que eu te fale? Porra, da verdade Eu já te falei Eu acho que eu bati isso aqui E tal, quando a gente usou Como, Igor? Você quer que eu te mostre o vídeo Que eu gravei ontem Que eu editei hoje Por sinal? Ah, lembrei Você quer que eu te mostre o quê? Lembrei Sabe o... O forninho? Ele tá me coçando Ele tá me coçando Ele tá me coçando Ai, meu... Não, eu não sou nem ideia Não é... Amor, amor É sério, eu tava coçando Pode ver que tá vermelho de... De coçar, não é vermelho de nada Igual sua cara Você acha que ele não quer Você acha que ia deixar alguém me chupar isso? Não, eu acho que ele não foi mentir Para, não é pro... Igor, não é pro... Igor... Eu tô ligando a igreja Eu não vou fazer por favor Igor, não precisa Eu tô ligando a igreja Você tá ligando a mãe e a mãe Eu tô ligando a igreja Amor... Oi, Linha, tudo bem? Eu tô gravando... Oi, Linha... É, é pro canal Sai, Igor, cara Nossa, sai, Igor Sai, não quero papo Não, deixa ela dar oi Fala oi aí, Igor Fala oi pro canal Fala oi pro canal Oi, canal Beijo, amor, tchau O que vocês estão contando aí? Ah, depois ele te conta a parecida Ai, que ódio Tchau Beijo, desculpa Tchau, beijo É batom É batom Saiu já Fih, eu só vou acreditar na hora que o Ferdi tá nesse vídeo É batom, saiu já Não saiu não, tá vermelho ainda Aqui, gente, tá vermelho ainda Não sei aonde Saiu tudo já, nem tá vermelho Ih, o patinho Saiu Amorzinho Nossa, vocês sabem que hoje eu passei o dia inteiro irritado Olha Encontrou várias coisas Manipou um monte de coisa Hoje você sabia que não era um dia legal Tava irritado já Isso também me irrita mais Você é o público gosta Gosta, né? Gosta e não bate 10 mil inscritos Vem finalizar comigo Não, você Tchau Não, você tem que me ajudar a finalizar Gente, olha a situação do cabelo da criança Eu vou ter que finalizar sozinho? É Vem, amor Cadê o curso que eu vou fazer? Eu vou até mostrar pra você, gente Segura aqui você Não, para e vira a caída, né? Já grava na frontal, que é uma merda Eu peguei isso aqui, ó E passei assim Nossa, vocês são escrotos Ah lá, ó Ficou perfeito Aí eu dei uma espalhadinha assim Pra não ficar marcado E ficou um chupão Chupão O vídeo foi esse Você fez eu perder o mil da meada Gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da trollagem Eu amei A cara do lindo tá Super feliz, ó Lindo Vocês vivem pedindo trollagem Então trouxe pra vocês Porque eu sei que vocês gostam E eu sei que as minhas trollagens São melhores que a dele Porque Vocês sabem, né? Tim Abreu é bem melhor que Tim Greg E gente, se prepara que vai vir mais Vai vir mais Que agora eu voltei com fogo Pra fazer ele sofrer Nesse canal Mas é isso, gente Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Curte bastante aqui Comenta Vai lá nas minhas redes sociais Me chama no Instagram Me manda ideias Já como eu disse pra vocês Que não envolvam outras pessoas Né, amor? Porque é difícil envolver outras pessoas Eu matou ele e você Aí eu vou preso O quadro novo que eu tenho De casos que aconteceu Eu mesmo falando de novo Gente, aproveita também Se inscreve nas redes Opa Gente, também vai lá Segue o Igor Nas redes sociais dele Vai lá no Instagram Ele tá puto Vai lá no Instagram dele Comenta bastante Na última publicação E fala assim Comenta lá na publicação dele Tim Abreu é melhor E aproveita e se inscreve aqui também Ou É, se inscreve aqui E comenta nos comentários Tim Abreu é melhor também Tanto aqui quanto lá no Instagram Que a gente vai saber Que vocês vieram do YouTube Beleza, Creuza? Então é isso Um beijo Falou, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.